Olá, sou a professora Kátia Mosconi e estou aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje o tema é a importância dos rios. O rio tem grande importância à humanidade, pois fornece água potável à população e aos animais. Irriga a agricultura, fornece energia elétrica, possibilita a piscicultura. A piscicultura é a criação de peixes e outros organismos aquáticos. E serve também como rota no transporte de alimentos, materiais e pessoas. A palavra rio vem do latim rivos, que significa corrente e água. Os rios geralmente vêm das montanhas e por onde passa sua água é sempre doce. Eles podem ser rios de planalto e rios de planície. Os rios de planalto são aqueles que atravessam terrenos irregulares, formando lindas cachoeiras e quedas d'água. Neles podem ser construídas barragens que geram energia elétrica e abastecem a população. Os rios de planície correm terrenos planos, então é utilizados na navegação, pesca e atividades de lazer. O rio tem as seguintes partes. A nascente, o leito, a fluente, a foz e as margens. A nascente é o local onde o rio nasce. O leito é o canal onde as águas do rio correm. A fluente é um rio que deságua em outro rio. A foz é o local onde o rio despeja suas águas. É onde o rio termina. As margens é o local onde a água encontra a terra. Tem a margem direita e a margem esquerda. Agora lhes pergunto, como saber qual margem é direita e esquerda? É simples. Você deve seguir o sentido em que o rio se desloca. Do seu lado direito estará a margem direita e do seu lado esquerdo estará a margem esquerda. A água é um elemento da natureza fundamental a todos os seres vivos. Mas a quantidade de água potável no planeta é muito pequena. Por isso, precisamos preservá-los. Não jogando lixo, tratando esgoto e preservando a vegetação que nasce nas margens dos rios. Para título de curiosidade, o menor rio do mundo está localizado onde? Aqui no Brasil, no estado de Tocantins. É o rio Azuis, com 147 metros de comprimento. Já o maior rio do mundo também passa pelo nosso lindo país, o Brasil, que é o rio Amazonas. Ele é o maior rio do mundo, com 6.992 quilômetros de extensão. Já que estamos falando do maior rio do mundo, então vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Ele já se chamou o Rio Grande, Mar Dulce, hoje é Amazonas. Ele atravessa o Peru, a Colômbia e o Brasil. Sua foz está localizada no estado do Pará e ele deságua no oceano Atlântico. O Rio Amazonas tem esse nome devido ao fato do explorador espanhol Francisco Orellana, que durante uma expedição, ele foi atacado por mulheres indígenas, o qual nomeou-as como Amazonas. Amazonas eram mulheres valentes e guerreiras da antiguidade. Sendo assim, o maior rio do mundo passa a ser chamado de Rio Amazonas. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.